Por que se preocupar, pra que se angustiar A vida é para ser vivida Não deixe que o ter e a busca do prazer Lhe roubem a paz e a alegria de viver Ele veste as flores do campo E alimenta as aves do céu Ele cuida de nós Muito mais do que se possa imaginar Tudo de bom que recebemos Tudo que é perfeito vem do céu Vem de Deus o Criador O amanhã a Deus pertence A vida é sempre um presente Que todo dia Ele nos dá Ele cuida de nós Ele zela por nós Não dormirá Aquele que nos guarda Por que se preocupar, pra que se angustiar A vida é para ser vivida Não deixe que o ter e a busca do prazer Lhe roubem a paz e a alegria de viver Ele veste as flores do céu Ele veste as flores do campo E alimenta as aves do céu Ele cuida de nós Muito mais do que se possa imaginar Tudo de bom que recebemos Tudo que é perfeito Tudo que é perfeito vem do céu Vem de Deus o Criador O amanhã a Deus O amanhã a Deus pertence A vida é sempre um presente Que todo dia Ele nos dá Ele cuida de nós Ele zela por nós Deus não dominará Aquele que nos guarda Aquele que nos guarda